Para você que está planejando começar a construção da sua casa, para você que está confuso, perdido, sem saber como funciona, qual é o passo a passo, qual é o processo, quem contrata é um engenheiro, é um arquiteto, é uma construtora, é um estúdio, como que faz para dar início na realização do seu sonho? Seja muito bem-vindo, você está na websérie Primeira Obra, eu sou o Marcelo Akira e vou conduzir você nesse processo, eu serei o seu mentor nesse processo, eu quero pegar na sua mão e caminhar contigo ao longo desta websérie, apresentando uma série de vídeos em que eles vão explicar, eles serão didáticos que conduzirão você até a realização do seu sonho. Ah Marcelo, então a gente vai falar de projeto, vamos fazer o meu projeto aqui? Não, não, nada disso. Nesta websérie eu vou guiar você, eu vou explicar e tirar uma série de dúvidas que eu recebo diariamente aqui no nosso escritório, na Akira Design Residencial, onde eu, Marcelo, sou engenheiro civil, sou o gestor de toda essa empresa, a nossa equipe hoje é focada na elaboração e na execução de projetos residenciais, e eu estou aqui para te apresentar como funciona esse processo. Eu quero, ao longo desses vídeos, sanar várias dúvidas que você nem sabe que você tem. Eu quero organizar as ideias na sua cabeça, de tal forma que as coisas fiquem mais fáceis de serem entendidas, de serem compreendidas, e que de fato você tenha segurança no projeto da sua casa, que você tenha segurança em como acontecerá a execução da sua casa. Eu sei que não é fácil você ter tomado essa decisão, eu sei que não é fácil você juntar recursos suficientes para construir um imóvel, principalmente no mercado em que se fala de Ei, quanto custa uma quantidade de ferro? Não se fala em 10, 15, 20 reais, se fala em 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil reais. Então é um mercado em que os valores são muito altos, e quando os valores são muito altos, acaba muitas vezes assustando. Então tem muito suor, tem muita lágrima, tem muita noite de sono perdida, eu sei que você e a tua família juntos nesse processo aí tem muita dedicação. Então num ato de respeito a todo o teu trabalho, num ato de respeito a tudo aquilo que você faz todos os dias, de tal forma conseguir realizar o sonho da sua casa, a concretização disso, eu estou aqui para te mentorar, para te guiar nesse processo. Eu quero tirar uma venda dos seus olhos e te apresentar o mercado das obras residenciais de uma forma simples, fácil de entendimento, de uma forma didática. Esse é o meu papel, serei o seu mentor nesse processo, ok? Nos próximos vídeos, vem caminhando comigo, não queira pular e já ir direto naquele vídeo que eu vou falar sobre quanto custa, que eu sei que é isso que você quer saber também, mas Marcelo, quanto custa para eu construir? Quanto custa para eu fazer o projeto? Calma, segue o processo, segue o passo a passo dos vídeos, é uma websérie gratuita, você não pagará absolutamente nada por isso, de coração, nós aqui da Akira Design Residencial estamos patrocinando tudo isso, de tal forma a te presentear com esse conteúdo, de tal forma a abençoar você, a tua vida, a tua família, e eu quero te dar clareza e muita segurança nesse processo, tá bom? Então vem comigo. Nos próximos 5 ou 6 vídeos aqui, eu vou te dar uma visão geral sobre características de projeto, características de situações, e você se identificará com uma delas, eu tenho certeza disso, e não existe um certo e um errado, tá bom? Então vem comigo, fica comigo aqui nos próximos vídeos, e vamos entendendo como funciona esse universo. Esta é a websérie Primeira Obra. E aí E aí E aí E aí E aí